Esta viola singela que hoje toca em meu abrigo Canta poemas presente e descreve poema antigo Você é a única parceira que está andando comigo Meu violão, meu amigo, eu já sei de onde vem É burrito, bem vetado, por isso eu lhe quero ver E conhece as dores que eu sinto, mas não revela nem A minha violão, prenda, flor, lamada, o perfume A enchente do viagem, o de peixe grande, o cantor E é a outra companheira que não briga com seu Ela já tem por costume, o dedo da minha mão Da viola e da mulher, não quero separação A minha mulher vai, 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 minha viola Eu só tenho um coração e a minha vida singela Essa viola que toca do lado de uma costela Como eu não tenho mulher, a sua vida não é A minha me joga, bela, quem me cobre o meu defeito Quando não tem quem me escute, eu a coloco no peito Canto uma canção pra noite, me entrega a Deus e me dê Quando eu bebo em qualquer pleito, em festa, dança forte ou fraca Que chego em casa, perdendo, com minha visão apaga Liguado no guarda-ruba, em peito, no chão, numa saca Meu nome só se destaca com ela na companhia Quem tem ganhado comigo, o meu fã de cada dia Todo poeta que tem uma viola confia Esse vinho todo dia que eu coloco em meu peito Já me levou para a cama pra conversar com o prefeito E se eu fosse advogado, não tem esse direito Eu só morro satisfeito perto do meu violão Se eu correr e coloco na tampa do meu caixão Pra minha alma chorando, toca no outro bailão Eu saio pra diversão, deixando a casa fechada Saio às quatro da tarde, só volto de madrugada Me deito quase tomando e ela não fala nada Eu deixo a porta trancada numa noite sem destonto Se deixo a viola encada, se sente no abandono Pelo entristece sozinha, sentindo falta Não deixo no abandono a viola que me adora Que me segue em cantoria, no banho fora de hora Que o gênio da minha vida e as regras do esquema E me deu força em teu vida, me deu coragem E meu nome responsável pelos pães E minha família Tem um patista de nome que eu não gosto dele Não quero falar o nome de fulano nem aquele Mas cantando o tempo aviso eu na cima do que ele Se cometece aquele que na gridola confia Se eu me calar, ela toca e eu irei chorar um dia Que chora, só vai tomar que só tristeza Para quem tem mal a minha Castro Alves da Bahia E eu sei que foi a tua cara Em Argentina nasceu Nosso canto e que tem vara Mas no braço da viola A minha alma dispara A viola se compara com o soco que me eu revela Se eu morrer, olha a minha No pedaço de plantela Pra termos desconhecido Nunca mais voltarei nela Eu só tenho a vida dela Nessa viagem cumprida Nessa viola afinada E pouco desconhecida E o eco tá cagando Pra ganhar o pão da vida Essa viagem cumprida Que acompanha meu esporte Que tem de feito filhos Rependista, bom e forte E o pandeiro inseparável Até na hora da morte Em Juazeiro do Norte Meu padre cistro na pia O santo da minha terra Que mandou na felicidade Que eu nascesse poeta Nem mesmo ele sabia Mulher de seu ventania Que hoje está como criança Deixou a suba viola Quando o pé da minha lança E no récord deixou uma caçola Como lembrança Um cabelo feito trança Tem muitos seres Corrigem Defeito de homens fracos Que hoje não tinham meninas Vigens Mas seu botão Qualquer coisa disso Eu me faria Pra minha viola Pra minha viola é virgem Porque lá da mata vem Ferreira correu com o mundo E bateu com o dia também Sua viola que trouxe Pra não ficar pra ninguém O cantador O cantador que cantou bem Que Deus apagou a luz Desceu o corpo pra terra O gênio Jesus conduz E a alma do nosso gênio Foi cantar verso a Jesus Espedido teve a luz Teve nome e gabarito Ficou a viola dele E se tocasse ao esquisito Talvez dissesse chorando Morreu quem cantou Por mim E quem mais tocou bonito Zé Gonçalo e nosso irmão Morou em Campina Grande Mas residiu no meu chão Morreu e deixou saudade Pra os retalhos dos casados Ótel sul do meu irmão Teve uma viola dela Se eu me plantasse Ao vivo Eu voltava Dinheiro dela Que era pra outro Porque eu não sei Encostar mais dela E quem não teve a batela Zé Faustino Antigamente Foi campeão de viola E foi Então de repente Morreu Mas deixou seu filho Pra bater muito na lenda Onde eu te sinto Patente E a doida Que não me roda Quando eu correr Um dia Guardo um pinho Na sacola Só aceito Do nariz É possível Ela que não me roda Se alguém mostrar em escola É melhor que determine Que mostra a roupa é pro carro E a fama de Mussolini Mas o toque na viola Sim Encontrar que não tem professores Maravilha É grande Vem que a gente ao vivo Que a viola acabrou Que me deu cala E meu fama E me deu filho Como flor E uma mulher Que me deu Um beijo Cheio de amor Minha mãe que teve amor Pelo meu pai no passado Pelo uma noite de amor Cantador inspirado E hoje a viola toca O coração a julgar Minha viola vilado Pede que o dono se apoie Canta bem doido de lua O vento lendo as noites Que é que me avança a tristeza Nas horas tristeza O vento que tá Pernoite passa na minha morada Verão coberta sozinho E a janela fechada Então me traz mais A dúvida desta hora Se eu caí na calçada A viola vira estoura Se ela pudesse Se falava Mas já que não fala Chora Doida pra Deus Ei, adoro Você não se acabe agora Se a viola for embora Bem afinada e completa Levado pelo bandido Que no barraco vegeta Ela confessa o bandido Ela confessa o bandido Gosta o mar do meu Guada Se meu filho for por merda Como destino aprendeu Antes de morrer Eu digo Meu filho Você é teu Eu só pego em vida Viola Se plantar mais do que Se um dia o filho meu Nascer de uma minestola Numa cidade da rua Em casa de fazendola Se cantar menos que eu Vamos deixar a viola Está vendo essa viola Eu não tenho Foi brinquedos É por banheira Dos passos da via E nos cemelhos Suas portas Carregando Para as carapuças De Deus Comecei a cantar segredos Na capital bandeirante No ano de 82 A fama Muito distante Se não fosse a viola Não tinha eu representar A viola Do distante Pois tem me feito feliz Ela é melhor do que eu Porque o destino Que isso O que eu sou Que eu ligo aos outros Ela padece feliz Eu vivo nesse país Cantando por alta escala A tristeza do pobre A desgraça da cesala E o que eu não souber dizer A minha viola faz A viola tem escala Que ela foi feita assim É boa pra quem É boa e pesada Pra quem é fim Muito pena A nota aos outros Mas é bandeira Pra mim Minha viola é assim E eu lhe sigo a vida inteira Nas estadas onde passo Ela é minha companheira Meu coração é de carne E ela feita de madeira E na viola primeira Nem lembro Quando eu pudei Sem o primeiro Baião Que sem saber Eu toquei Nem o primeiro Repete Que com ela Eu não sonhei Uma viola Comprei Em uma loja Que eu vi Coloquei as cordas erradas Eu levei pra o meu pai E depois vim de pau Velhaco E ainda não exibir No vale do sapo De com 15 anos de idade Minha primeira virola Eu fui montar Na cidade Com aquele tempo Da cara Nunca vai faltar o salão Pois existe faculdade Progresso ao se formar De direito e pedo Ensina pra todo mundo Notar E faculdade de viola Não tem que saiba ensinar Eu não quero comparar Quem outro instrumento tem Eu tenho escola Que busca Pra quem vai Ou pra quem vem Mas o Baião Que eu toco Não aprendi Com ninguém Se um dia chegar Alguém Tirar-me o pinho Do peito Volto pra casa Tristônio Mas não volto Satisfeito Depois vou Com o bim Pau e gato Do reino Maria Grave Conheito Essa fita Do mistério É para amanhã Ouvir Dizendo Femre Não quer Mais bem A sua viola Do que a própria Mulher Zé 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 Boa mulher Chegou No nosso ambiente Trazendo uma filmadora De uma mente Diferente E filmando a cantoria Para levar De presente Eu quero Eu quero Pra tudo que fiz Vamos parar O Baião E o reino Que o povo Diz E a cantoria Hoje Deixa o ouvinte E filmo E filmo Liguei para vocês, vocês não me atendem o clima é o seguinte, não se preocupe não, tem ele, quer eu ir é, para aí manhã vamos lá, vai ligar aqui vamos lá, vamos lá vou entrar aqui, vamos lá não quiser mandar lá na frente, lá na frente tem um pouco aqui, gente, podem vir quem não tem, não tem se não tiver mais, eu dou a minha cabeça, ele canta em pé mesmo não tem estudo vocês? eu não tenho essa aqui, irmão O que é isso? 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 Da Itália a liderança, a outra vem do setor Morreu nenhuma partida, que quase perde a cor Essa tarde não é ela, mas chegou ao rei da fuga Antônia, milho, senhor, é da mina, é de amor É doido, portanto, que eu encostava seu irmão Dendo que a viola queime no fundo do coração Muita gente no salão já ouve observar Palma de ninguém eu vejo aqui no nosso lugar E cantor e eu sei, aplausos fica ruim pra cantar Não adianta gritar que eu não gosto de grito Não é tal mãe, nem é viva, que vai me dar cabarito O importante é tocar, sonhar me cantar por mim Se o povo acha contido, essa musa do além A floresta nordestina, cheiro de vento, se quer Esse palma é pra meço, pó, eu sei que ela tá bem também Boa tarde, seja bem, a plateia é bonita A meu amigo Zé Pina e a sua esposa Cina Ele é príncipe dos seus sonhos e ela deu em sua vida Eu sou a manconicida que a madrugada espalma Passando a minha cabeça e tirando o verso da alma Se palma é pra versos, pós, eu também mereço, pá Eu agradeço com calma a Júnior que está presente Ele com sua família que foi o suficiente Para eu lhe adassar e depois lutar com fé Se nessa festa da gente não vai ter trigo e não joio Todo mundo é meu amigo, cada um tem seu apoio Se a palma é pra quem canta, eu também mereço, amor Separa o trigo com joio, se tiver necessidade Tem cantarinho também, com muita tranquilidade Com uma plateia dessa, eu tenho fé no ensinado Cantarinho na verdade, hoje pelo meu jardim Prazer em lhe receber, minha alegria sem fim Prometeu-me uma oferta e depois se esqueceu de mim Repara o nosso festim, para se xista e sempre estelta Um filho de água planta que é paga livre e cesa Um homem que sempre curte Deus a terra, a natureza Assis é uma grandeza, esse grande amigo meu E o meu amigo Antônio, que hoje a noite apareceu Que hoje não bebe nada, mas no passado bebeu O destino é meu e seu e é do povo a cantorinha Nossa plateia está vanda, sua fila do filha Eu acho que só termino quando o rio do rio Pensa amanhecer um dia, sua palavra em nova hora O povo que está na festa, com certeza cola agora E se ninguém me leva nada, eu falo a canta e canta O bebê me fala agora, se é seu aniversário E você não falou nada, vai riscar no calendário Já tá dando meu problema, fala, é mais necessário Só pelo seu comentário, já merece mil abraços Nessa noite de cantiga e no momento de mamas Estou completando, era e aniversário não faço Pra não passar por palhaço, não me deixe amigo meu Pois é você e Maria, e essa data sucedeu Maria nasceu na data que meu colega nasceu Gerradiano nasceu na nossa época também É também aguardiano e hoje muita fama até Tanto falou de artista que eu nem sei de onde é que eu é Sei que muita gente tem na sombra da moradia Sei que não mandou pagar porque na gente confia Pare e pergunte ao povo como quer ir a cantorinha Antônio Anísio, eu queria lhe agradecer presente Por você e por seus filhos que estão no ambiente Que além da cantiga minha, promove fé da prazer Eu entendi a cidade, por isso é que eu canto assim E por qualquer ano eu quero, pois fica melhor pra mim Caique não faça assim, por favor meu companheiro E logo essa toalha dessa bandeja eu libero Se não o caço não pensa que eu não ganhei Obrigado companheiro pela moda que mandou Manda um menino voltar porque agora eu estou Caique não leva a moda porque você não cantou Ele a nota colocou por ser menino e inocente Mas ia toprando eles com o tempo ambiente Que mesmo sendo pequena aprendeu gostar de repente Tenho outro amigo presente na nossa festa querida Vizinho de canarilho já fui na sua varilha E foi a festa melhor que eu já fiz na vida A festa está colorida, gostei da roda e garganta Eu falar que hoje estou roubo também não me adianta Festa é feita e pedido, o povo pede a rede canta Para me escutar quem canta vem o José do Reinal Outro conterrâneo nosso, um amigo especial Um dos trilórios ouvintes que eu tenho lá na final Se viria em um poeta de primeiro que botava-se mel doce em toda trova Um parceiro que foi de Vila Nova e também de Geraldo de Ribeira Hoje em dia não tem nessa fronteira E esse páscoa está nesta corrente Foi irmão de Alizeu e Zé Vicente De Benone, Corrado e Zé Maria Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como eram antigamente Se viria em uma alma nordestina Que cantou muito o céu, terrão de flores Na virada de sete encantadores Encostada a cidade de Campinas Pois um carro a ponteiro de gasolina Viajava na estrada velozmente Na virada morreu-me, ele somente Mas na hora eu pensei que também ia Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como foi a liga O poeta que foi deixou saudade Para todos os poetas e mais planos Sua mãe com 94 anos ainda foi enterro na cidade Hoje chora um ator sem liberdade Devustada no pau do seu patente Sua esposa tristona e inconsequente E o seu filho pequeno, outro é quem cria Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como eram antigamente A viola, viola e a poesia A viola, viola e o sol no sábado Juntava o tempo de garoto Foi poeta, foi bom e foi criouro Ninguém toque com a mente Ele tocava Quantos versos que ele tem sonhava Do meu peço era muito diferente Um poeta tão forte, rindo e tente Ninguém faz igualmente Ele fazia sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como foi a liga Um poeta de amor e de saudade De tristeza, de bravo e de desgosto Na viola, o poeta mais disposto Que eu vi é minha propriedade Se morreu pro mundo, ficou saudade Mas pra Deus hoje em dia eu me siente É o homem que mais canta, repete A poesia da estilo dele cria Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como era antigamente Vem cantar Se virindo ferreira não foi bobo Vem ser topo em cantiga e de compresso Quando ele cantou foi teu sucesso O seu nome foi bom na rádio globo Ela forma igualmente a oito lobo Uma moça rangida mostra a neve A viola tocando em sua frente Só no sábado enquanto ele dizia Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como foi a liga Este gênio que Deus fez inspirado Foi maior do que nosso Zé Gonçalves Foi um gênio igual a Castro Malves Inspirado igual a Jorge Amado Deus caçou esse poeta inspirado E lhe levou pro seu onisciente Só deixou essa saudade pra gente E o reavento na terra ninguém cria Sem ferreira, viola e a poesia Na cadeira de artista foi um réu Pois no palco cantamos foi artista Pra mim foi um grande repentista Que ganhou muito vibe no troféu Sua alma agora está no céu Com Jesus que é o pai o impotente A saudade ficou aqui com a gente E outra terra ferreira Mas não cria Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais o que foi a liga Foi um símbolo de amor e muita paz Não guardou no seu peito desaforos A cidade pequena era atoros E morreu diferente dos natais O natal hoje em dia só se faz Mas pra mim é um natal diferente Nunca foi um natal que a gente sente Não é natal que um poeta que Deus cria Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como era antigamente Um poeta tão grande de primeira Que inventou a nuaça e lauridino Vila Nova e o nino e viturino Enfrentou o poeta de Oliveira Cantou muito com nada de bandeira Me cantou, pois também fizemos sede O pastor rico, o pobre, o riobleno E até a rua volta na bacia Se menino ferreira, não me envia Não é mais o que foi a liga O professor do remédio de viola Quem conheceu já conheceu como gênio Até hoje não vem nesse milênio Outro homem que siga sua escola Se perder o seu vestido e a pipola Acabou-se pelo passado do gueto E o seu nome não ficou diferente Seu legal, seu nome é covardia Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como era antigamente Sua cama ficou sem ter ressono A viola ficou até quietada Sua casa ficou abandonada E a viola ficou sem ter ressono Sua esposa sem marido no trono Muito franto também subindo sempre A esposa perdeu ele somente E a mãe dele perdeu a maior cria Se perder a viola, não me envia Não é mais como é que foi a liga No momento que o carro foi tomado Deus do céu descreveu Mandou cotícula e vanil Perdeu uma crapícula Mas só ele ficou lá inspirado Na carreta você foi machucado Que também ficou no asfalto quente O celular que tinha bateria quente E até dele levaram a bateria Sem ferreira, viola e a poesia Não é mais como era antigamente O seu corpo melado de poeira Avistei com o momento da virada E o de boca na beira da estrada Eu chamava ferreira E o doce é que se agulha Se da morte pra gente é uma vez Não se alune de um pobre gambonês Que seu nome da terra um dia sobe Eu sou pobre, mas tenho o mesmo nome Muita gente até me acredita Não se orgulhe, mulher, por ser bonita Que seu corpo bonita a terra é pão Muita gente até a terra No passado eu também vi alguém Que hoje em dia não é como foi mais Que a beleza perdeu a luz atrás E a velhice do corpo ainda vem Eu sabendo que a velhice tem Só não posso anonchar o seu nome Minha fama e sua fama se some Eu em casa e ela em palafita Não se orgulhe, mulher, por ser bonita Que seu corpo bonita a terra é pão Oh, mulher, ainda não vou estar de ser Me perdoe, seu erro por caridade Não confide, é Santos, o vamos citar E se um dia você envelhecer Sem derrubar, sem pão para comer E só tudo na vida se some Se você passar cedo e sofrer fome E possa a velha fazer uma visita Não se orgulhe, mulher, por ser bonita Que seu corpo bonita a terra é pão Ela disse pra mim, eu vou embora Por você ser tão fraco e não ter preço Para ela eu não dei meu endereço Hoje em dia eu já sei onde ela mora Com um cabra que bate toda hora E come um pouco do pão que ela come Todo dia do pão ela se some Todo lugar ela perde a sua vida Não se orgulhe, mulher, por ser bonita Que seu corpo bonita a terra é pão Oh, mulher, não vim de mais um favor Você olhe quais são os seus poderes Depois olhe também os meus cabelos Que no tempo mudou a própria dor Mas não vim de sentido o meu valor Seu valor, pois um dia até se some Se um dia eu vou ser a seu nome É de mim que na casa se omita Não se orgulhe, mulher, por ser bonita Que seu corpo bonita a terra é pão Vem, vamos dar uma graça Cinco anos na vida eu sofri dez Não recordo de dez anos passados Os meus beijos por ti foram negados Muitas vezes ajoelho em mim teus pés Nunca leu os meus livros de cortez Nunca quis ler direito nem meu nome Hoje em dia na rua passa fome Mas é coisa que tem uma marmita Então se orgulhe, mulher, por ser bonita Que seu corpo bonita a terra é pão É bom se gerar os nomes enquanto tem mocidade Achei o tema bonito para falar a verdade Isso é pra quem conhece o que é amor e saudade Aprendi cantar saudade vivo com meu peito cheio Saudade tem fã no tubo e numa hora de passeio No meio das sete letras É maduro como eu criado na fazendola Só não é o canarinho que tem na minha mão O canarinho da casterola que mata a cimenta e rouba Quem canta de madrugada e quem mata as alí que rouba Cantando a canção da vida Que a mão de Deus abençoa O canarinho é de boa que me escuta e não recusa Esse aí tem poesia no seu cabelo e na cruza Só que ele usa óculos e o meu canário não O canário não se abusa do verde da esperança Só come perto da rama Vou bater de boa por ter confiança Sente tristeza nas alas Procuro nem de descanso O canário da esperança Veja onde apareceu O canário do testemunho da mesma forma Do pé Esse cantando enroquece o meu nome Enroquece Poder de amigo meu Qualquer estrela desponta Qualquer assunto me eleva Qualquer luta não me afronta Peço o povo que eu não vou Cantar só por minha luz Vivo de cabeça pronta Na minha arte singela O gênio na minha mente E a voz na minha cuela A viola é duritana E eu sou o guerreiro Tem uma figura bela Que é irmã de um dos heróis Isaura perna vulcana Que gosta da sua voz Uma irmã de Oliveira Repetista como nós Eu posso ir com as mães Meu poeta e camarada Toca como um instrumento E tem a voz afinada Ela nasceu em panelas Mas não peste a cruzinha Ô mulher abençoada Foi por cedre de amor A poetisa suprime Perfumada igual a flor Uma irmã de Oliveira O orgulho de cantar E tem a voz afinada E até tampa a gente me ouve, eu não sei que é meu bolero Tem quem eu que não convém, me é viver alugado, eu não quero E sabe o que considero, é bom que a gente lhe eleve Mas se impamenta a Deusa, sou de que talmente até me ouve Ela pensa e canta, e você pensa e escreve Meu corpo é muito mais leve que as esponjas da noite Toda hora eu canto o verso, todo dia é um beloite Toda brisa é minha amiga e todo verso é meu assunto A viola é simbólica, a viola é simbólica A simbólica, a simbólica, a simbólica Essa é a nossa viola nordestina simboliza o Nordeste da área A nossa ajuda tem medo Essa é a nossa viola nordestina simboliza o Nordeste da área Está vendo a viola que eu uso Que a mesma cantando eu lhe evolo Quando ela se encosta no meu colo Ela toca, ela geme sem abuso É por isso que eu nunca lhe recuso Porque dela eu sou o companheiro De dezembro e meu até janeiro Pois o dono toca porque precisa A viola na gente simboliza Nosso norte e nordeste brasileiro Se a viola é um símbolo cultural Quem conhece o som dessa viola Não encontra esse som na escola Só se encontra em cantiga e festival De poeta intelectual Que aprendeu e escreveu o mundo inteiro Como Pedro Bandeira em Juazeiro E Geraldo fazendo outra pesquisa Essa nossa viola simboliza O nordeste e o norte brasileiro A viola é um símbolo cultural A viola do coro do artista Que deu o nome Fabio do Vila Nova Ela tem o baião como uma prova Que cantou e zovenava a manjaquista Companheira de um louro batista E uma fama e um pinto de ponteiro O poeta tão forte e tão guerreiro Uma arma da terra que abecina Essa nossa viola nordestina Simboliza nordeste Agora chegou lá A viola que toca em meu lugar Sempre foi a rainha da fronteira É retrato de Severino Ferreira Alexandre cantando Zé Gaspar Repetista que pra mim não tem pago Que foi grande poeta hospitaneiro Repetista que mais cantou de zero Foi nosso jantos é goçado e de capina Essa nossa viola nordestina Simboliza o nordeste A viola está me entendendo Que eu sou seu poeta Quando eu ganho Eu me sinto com ela Que leva a mim O picado da vida até genelo Quando eu pego uma porta Eu venho Quer pra ver se eu ganho meu dinheiro Ela é minha deusa e meu madeiro Se eu erro a toada Ela me ensina Essa nossa viola nordestina Simboliza o nordeste Brasileiro A viola que hoje tem meu peito É raiz Pra mim não é cantoria Eu companheiro Que tem meu dia a dia O seu som pra mim Não tem defeito Toda hora que eu canto Eu aproveito O repeto Que vem do meu madeiro E pra mim só parece desespero Quando eu quero uma corda E desafina Essa nossa viola nordestina Simboliza o nordeste Brasileiro A viola que mais toca é o bonito Companheira daidora em topo média Quando falta uma voz Ela completa A do lado do peço O próprio brito Como o anjo acatado Ao infinito Ela toca pra mim O tempo inteiro Simboliza o coberto É cantureiro E a canção que ele canta Deus ensina A viola Essa nossa viola nordestina Simboliza o nordeste Brasileiro A viola de rádio E de programa Hoje em dia Não vejo a quem proíbe Já tem fama Com nossos aguaribe Lá na parte E em Jaguaritama E solomópolis Todo mundo Já tem nome também Brasileiro Deixou fama Na cidade Monteiro Tem uma estata Montada em Teresina Essa nossa viola Nordestina Simboliza o nordeste Brasileiro Muito bom A viola que toca Meu banhão Me sustenta Me dá roupa E me dá vida Me dá água Caçada E me dá comida Me dá rede Me dá cama Me dá colchão Me dá teto Me dá pele Me dá pão Me dá vida Me dá vida Me dá tempero Me dá perfume Me dá roupa Me dá cheiro Para minha mulher E a menina Essa nossa viola Nordestina Simboliza o nordeste A viola que eu trago Do passado Para minha Eterna companhia E a madame Da minha poesia E a deusa De um homem Apaixonado Quando eu estou Em um cantinho Alucado Eu só acho Que ele é meu madeiro Me dá fim O amor E companheiro E namorado Que eu ganho Em toda esquina Essa nossa viola Nordestina Simboliza o nordeste E a deusa E a deusa E a deusa